Tem crise, que venha, venha, vamos enfrentar a crise, mas vamos enfrentar ela de cabeça erguida, vamos enfrentar ela criando alternativa, porque se um presidente da república não faz visto, se eu pegar os jornais de manhã e ler, eu me deito embaixo da cama, não tenho nem vontade de sair, tem hora que eu penso que o país acabou.